Neste momento o professor já atribuiu todas as notas, já fez a avaliação manual e pretende que os estudantes agora acedam à nota. Para isso seleciona o item teste e à frente editar configurações ou então seleciona o item teste e no menu lateral esquerdo editar configurações e na informação exibida na revisão do teste, na última coluna, então vamos ativar as opções que pretendemos que os estudantes acedam. Eu vou deixar a resposta submetida, a nota e o feedback específico. Depois é só gravar alterações e mostrar.